Música O stand-up paddle surgiu basicamente nos anos 40, no Havaí, com dois caras, eles eram chamados de irmãos Waikiki. Eles davam aula de surf e eles tinham que acompanhar os surfistas na água de alguma forma, mas não em pranchas de surf. O que eles fizeram? Eles acompanhavam os surfistas em pranchas bem grandes de madeira. Na época não existia o stand-up paddle, o termo, o esporte em si. Eles acompanhavam os surfistas em pé com remos de madeira bem artesanal mesmo. Isso nos anos 40. Ao longo do tempo que as pessoas foram criando o hábito de remar em cima de uma prancha com um paddle, um remo na mão, isso foi evoluindo até chegar e criar o esporte, o stand-up paddle em si. Isso chegou no Brasil mais ou menos nos anos meados de 70, começo de 80. No começo da década de 90 o esporte já estava em ascensão, os primeiros shapers começaram a fazer as pranchas profissionais, os materiais foram mudando. O esporte hoje em dia é isso, ele evoluiu muito e não é só a prática esportiva em si, ele é um estilo de vida mesmo. O passo a passo natural para quem quer começar a remar é começar ajoelhado na prancha, exatamente para sentir a estabilidade da prancha, sentir a flotuação dela, se sentir confortável nela. O segundo passo é o que? Na hora que você está lá remando de um lado para o outro, ajoelhado na prancha, coloca as duas mãos em cima da prancha, pega o remo, já sobe com o remo e já rema. Por quê? Quando você coloca a pá dentro da água, é a sua estabilidade, é onde vai dar a hidrodinâmica necessária para a prancha se deslocar de um ponto ao outro. Uma remada aqui, outra remada para o outro lado, uma remada aqui, uma remada para o outro lado. Quando você mantém a pá dentro da água sempre remando, você mantém a prancha estável, consequentemente você pratica o stand da pedra de uma forma confortável. Na hora que você está ajoelhado na prancha para sentir a prancha e vai dar o ato de subir, no ato de subir, você não pode subir e hesitar. Você tem que subir de uma vez, você não pode hesitar e ficar parado com o remo na mão, enfim. Você tem que subir de uma vez só e já remar, que é onde você vai conseguir dar a estabilidade na prancha. O esporte, hoje em dia, pode ser praticado para qualquer faixa etária, desde criança até um senhor de 70, 80 anos de idade. Não tem limitação de idade. Para quem quer começar no esporte, eu aconselho as pranchas maiores, mais largas. Maiores que eu digo de 11 pés para cima, 10.6 pés e 11 pés para cima. Porque elas têm maior flutuação, maior estabilidade e a pessoa que está começando precisa disso, de estabilidade, para se sentir bem na prancha e ao longo do tempo ela evoluir e começar a adquirir novos hábitos, novas pranchas e partir para um nível superior na prática esportiva do stand-up paddle. Então, dependendo da idade, se uma pessoa é um pouquinho mais alta, um pouquinho mais gordinha, um pouquinho mais magro, cada prancha vai se adequar diferente no corpo de cada pessoa. Mas não existe limitação. É um esporte para todos e é um esporte para você manter a sua prática esportiva em dia e uma qualidade de vida excelente, principalmente num visual desses. Abertura 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 Abertura